A Azul divulgou agora há pouco seus números do quarto trimestre. A Aérea teve uma EBITDA de 1,09 bilhão de reais, uma geração de caixa bastante forte, representando inclusive uma alta de 70% na comparação anual. Segundo a empresa, a receita operacional atingiu novamente níveis recordes, com 4,5 bilhões de reais no último trimestre do ano passado e também cerca de 20% acima do registrado no mesmo trimestre de 2021. A oferta de assento subiu 10,3%, a demanda avançou 4,8% no quarto trimestre, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Segundo o comunicado ao mercado, divulgado agora cedo pela Azul, a empresa diz que teve mais um ano excepcional e que está entusiasmada com o crescimento contínuo e margem de contribuição das unidades de negócio da companhia aérea. Felipe, estou até de olho aqui nas ADRs da Azul subindo agora no pré-mercado americano, 23,80% neste momento, lembrando que as ADRs negociadas lá fora, agora no pré-mercado, então, tendo esta alta aí por conta de dois motivos. Teve esse resultado impactante, positivo, mas muitos estão de olho, principalmente no anúncio que a Azul fez à noite deste domingo, acabando firmando aí os acordos comerciais com arrendadores, isso que representam aí mais de 90% do passivo de arrendamento da companhia. De acordo com o fato relevante que foi divulgado pela companhia aérea, estes acordos acabam sendo parte significativa de um plano abrangente para tentar fortalecer a geração do caixa ali, né, de caixa da Azul e também melhorar a estrutura de capital da companhia. Os arrendadores vão receber os pagamentos por meio de uma combinação de dívida de longo prazo e ações ali precificadas sobre um balanço patrimonial reestruturado. Com base nestes acordos, então, eles irão reduzir os pagamentos de arrendamento da Azul para eliminar ali diferimentos relacionados à Covid-19, bem como também diferenças entre taxas de arrendamento contratuais da Azul e as taxas de mercados atuais. Em troca, os arrendadores deverão receber um título de dívida negociável com vencimento em 2030 e também ações precificadas de forma a refletir a nova geração de caixa da companhia aérea. Os arrendadores acabam representando 80% da dívida bruta nominal da companhia. A Azul que teve ali uma das maiores quedas em fevereiro, né, Felipe? A gente comentou aqui mais de 30% de queda, caiu bastante também nessa última semana. Havia ali realmente uma grande preocupação, principalmente em relação a essas dívidas ali da empresa que agora acabam anunciando este acordo, trazendo aí, acho que colocando ali um alívio, principalmente para alguns pontos, né, que traziam insegurança, principalmente haviam até perguntas será que a Azul vai quebrar ou não, né? Muitos pontos foram levantados, a Azul acabou surpreendendo aí, anunciando, né, neste fato relevante na noite deste domingo, subindo agora as ADRs mais de 23% neste momento. Pois é, Paula, é conjunção de fatores, né? A Azul consegue fazer uma reestruturação com seus credores, ter aprovado ali esse plano para reduzir um pouco a dívida, solta um resultado importante, como bem trouxe a companhia uma das maiores receitas, né, receitas recordes ali colocadas também tem informações de crescimento, né, na demanda, crescimento na oferta de voos no último trimestre, então acaba colocando um pouco de água nessa fervura toda aí inclusive, como você bem falou, né, muitos investidores estavam de olho na operação da Azul porque ela estava emitindo bastante dívida e com prêmios altos, a gente lembra até emitindo dívidas lá nos Estados Unidos com um prêmio bastante alto e todo mundo falando poxa, será que é sustentável essa emissão de dívidas da Azul, embora os investidores ficam de olho em prêmios interessantes, em prêmios altos, né, nas suas dívidas, o rating acaba baixando um pouco com essa sinalização de que a companhia aérea podia estar passando por um momento financeiro complicado. Agora, com essa notícia, esse fato relevante de ontem, possivelmente a empresa vai começar a ter um pouco mais de respiro e mais, mesmo assim, né, Paulo, a gente sabe que companhia aérea acabou, as companhias aéreas acabaram tendo problemas, né, desde Covid, né, desde toda a história da pandemia com seus aviões parados, sem muito passageiro e agora voltando um pouco, né, essa demanda por voos, mas ao mesmo tempo a inflação bastante alta, né, as passagens aéreas bastante caras e podendo trazer alguma complicação para as empresas. Mas a gente viu aí, pelo menos, a Azul tentando ou fazendo movimentos para equacionar suas dívidas financeiras e isso acaba trazendo bastante otimismo para os investidores. Vamos ver como vai abrir, né, o mercado aqui no Brasil com as ações da Azul, né, Paulo? Exatamente, Felipe. Faltam aí oito minutinhos, né, para a abertura do nosso mercado. A expectativa aí é que realmente o papel consiga, né, recuperar pelo menos parte das perdas registradas recentemente, vamos continuar aqui de olho e não só azul, né.